Tá pensando em voltar para o Brasil? Nesse vídeo eu vou falar tudo a respeito de como se planejar para poder voltar para o seu país. Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um tema interessante, que é como você se planejar, quanto que você gasta para voltar para o Brasil, né? Porque não é só você colocar as coisas na mala e voltar assim, né? Se fosse assim era fácil, né? Tem que ter um planejamento. Então se você gostou da ideia do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative o sino para não perder os próximos. Então vamos lá, quero voltar para o Brasil. Qual é a primeira coisa que você tem que pensar? Primeiramente, como você vai se sustentar fora dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos é muito simples você arrumar trabalho, né? Mesmo você sem experiência de nada, você vai lá, faz uma aplicaçãozinha ali ou você conhece uma pessoa que conhece outra pessoa e aí já está trabalhando, né? Aqui não é bem assim, né? Você como brasileiro, você com certeza já sabe, né? Então primeiro de tudo você tem que pensar em como você vai se sustentar no Brasil, né? Porque com a inflação, com os conflitos lá da Rússia e a Ucrânia lá, com tudo isso que está acontecendo no mundo, teve pandemia, teve um monte de coisas, né? Está tudo mais caro no Brasil, né? Então eu acredito que para uma pessoa viver aqui confortavelmente, precisa de pelo menos uns 10 mil reais, cara. Na boa, né? Para você não se preocupar, né? Lógico que dá para você viver com menos, né? Tipo, a pessoa que ganha aí, sei lá, uns 5 mil ali, ela paga as contas dela, ainda faz, sai um pouquinho e tal. Se não tiver que pagar aluguel, porque se você tiver que pagar aluguel, aí já outros 500, né? Então tem que ser mais. Então em duas pessoas, cada uma ganhando 5 mil aí, sei lá, uns 4 mil e poucos aí, dá para você aguentar as contas aí, né? Então você pensa nisso, em como você vai se sustentar no Brasil. Primeiro de tudo, né? Ah, eu já tenho fonte de renda, eu já tenho minha profissão, né? Eu já sou qualificado, enfim, não vai ser um obstáculo isso daí. Então beleza. A gente vai para o próximo passo, que é você comprar passagem, né? Você começa a pesquisar os preços de passagem muito antes para você pegar uma época boa, de preferência fora das épocas de temporada, né? Porque se você for em final de ano, começo de ano, é sempre mais caro, né? Então ache aí fora da temporada que você vai se dar bem. As nossas passagens custaram 1.700 e alguma coisa, quase 1.800, né? Teve o custo da freia também, com documentação, com incluir ela nas passagens. Tudo isso aí deu uns 400 dólares também, né? Então foi quase 2 mil e poucos dólares só para você, entre passagem. Isso porque eu estou com o patch, né, gente? O patch são duas pessoas, né? Então aí você tem que colocar isso tudo. Quando você começar a pesquisar, você vai ver esses preços aí, né? Só para ter uma ideia. Então você tem que pensar, né? Ah, você está com o patch, não está com o patch. Com o patch você tem que ter os custos lá, né? De tirar os documentos lá, que no final não deu em nada quando eu cheguei aqui. Mas isso aí é outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, se você não assistiu. Outra coisa que você tem que pensar também é... Você já tem as malas para você viajar? Quantas malas você vai levar? Porque tem limite de peso nas malas, né? Então, a maioria das companhias aéreas, se você está comprando a passagem econômica, você vai ter 23 quilos de limite para você não pagar sobrepeso, né? Por exemplo, a nossa, eu tive que pagar, não teve jeito, porque a gente tinha muita coisa, né? Era isso, cara, tem que pagar. Então, depois dos 23 quilos, o próximo limite era 32 quilos, né? Para quem compra a passagem, acho que mediana, né? Classe média. Aí é 32 quilos. Então, por cada mala foi... Então, de sobrepeso, para cada mala, você paga 100 dólares a mais, ou seja... Eu vou falar certinho como foi. As duas primeiras malas, a companhia não cobrou. Então, foi zero. Aí, a partir da terceira, foi 65 dólares, né? Então, a terceira, 65 dólares. Como ela estava com sobrepeso, ela estava com 32 quilos e era para ter 23, aí foi 100 dólares a mais, ou seja, foi 165 dólares, né? E aí, para cada outra mala, era mais 100 dólares, né? Então, acabou saindo 500 e poucos dólares lá, só entre mala e sobrepeso, né? Então, é muito importante você se ligar no que você vai levar e o peso das coisas, né? A gente estava com uma balança lá, então a gente colocava as coisas na mala, pesava, e aí, se estava chegando perto do limite, a gente tinha que tirar lá e remanejar tudo, né? Então, é outro detalhe importante que você tem que se ligar, né? O peso das coisas aí, se você quiser... Você tem que fazer as contas aí, né? Se vale a pena levar uma mala a mais ou se vale a pena pagar o sobrepeso. Cada companhia aérea é diferente à política, né? Então, você tem que prestar atenção nisso também. Eu falei do peso das malas, né? Mas eu não falei... Se você não tem as malas, também você tem que pensar nisso, né? Comprar malas novas, né? Quando foi em 2018 que a gente comprou as nossas primeiras malas para viajar, era um valor. E aí, esse valor, tipo, duplicou, né? Então, só das malas físicas que a gente não tinha, né? Que eu tive que comprar a mais, foram 400 dólares, né? Só de mala. Porque eu queria umas malas boas, né? Dessas... Ela é bem revestida de plástico em volta, né? Bem firme. Aquelas que você... Ah, não tá aqui a mala. Ali as malas e tal. Então, as malas são bem revestidas aí, né? Então, dependendo do que você for levar, é importante, né? Porque se você tiver coisa que quebra ali, e você levar numa mala que é meia mole, você já perdeu o negócio, né? Então, você tem que pensar... Ah, vou investir em mala? Não vou investir em mala? Então, tem esses valores também, né? Então, só de mala, 400 e poucos aí. Então, pode jogar aí que já foi quase 2.500 dólares, só pra você voltar ao Brasil. Só entre tudo isso daí que eu já falei, né? Então, é isso. Se eu esqueci alguma coisa, deixa nos comentários aí que com certeza eu respondo vocês depois, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho para ver os próximos. Beleza? Muito obrigado por assistir. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Se Deus quiser. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo.